Olá galera, aqui o Wilson chegando com mais um trabalhinho, né? As rapidinhas do Wilson aqui no canal. Bom galera, é o seguinte, aqui ó, a frase é o inglês, é o tema que nesse momento aqui em debate aqui, ó. Repare aqui ó, a palavra aqui ó, é DATE, é, eu tô pra você aqui no português. DATE, DATE, mais uma vez o Wilson, DATE, no paludito. Vamos agora para o inglês, o relato principal aqui, é no inglês, porque a frase é em inglês aqui. Bom, no inglês já, né? Significa ali, DJAR, 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 no inglês significa já, mais uma vez os DJAR, outra vez os DJAR, DJAR no inglês. E qual significa essa palavra? Está produzindo essa palavra para o português que significa em palavras. 5 horas. E ó, aquele galera, aquele ou aquela, olha, o assim entre parente ou pode ser aquele, aquela, né? ou naquele naquele naquela e naquilo pode ser aquele aquela ou naquele ou naquela da palavra dar dar no inglês é isso aí inscreva no canal aí você que não é inscrito você não é inscrito aí deixe o like no sino de notificações você já assiste o seu vídeo aí deixe o seu like um forte abraço até o próximo trabalho